Olá, meu nome é Rosária, sou da cidade de Congonhas, Minas Gerais e faço parte do Ministério Mães Unidas de Oração Internacional. Meus filhos Felipe e Tiago e a escola Maria Augusta Monteiro estão inscritos na Rede Mundial de Oração. A ênfase de hoje é para que Deus proteja nossos filhos, tanto na ida quanto na volta da escola. Está lá no Salmo 121, de 5 a 8, onde nos diz O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita, de dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma, o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém, Mãezinhas? É verdade, né? Nós cremos nisso, né? Que o Senhor cuida dos nossos filhos, o Senhor protege nossos filhos, tanto na ida quanto na volta da escola. O Senhor protege eles em todos os lugares que eles vão, porque nós estamos de joelhos dobrados, né? Intercedendo pelos nossos filhos. Vamos orar. Grandioso Deus, eterno Pai, graças te damos, Senhor Jesus. Oh, Pai, te agradecemos pela vida dos nossos filhos, pelo cuidado que o Senhor tem com eles, Pai. Nós te agradecemos, Senhor Deus, porque sabemos que nossos filhos são herança do Senhor. Continue, Senhor Deus, cuidando dos nossos filhos, protegendo eles, Senhor Pai, tanto na ida quanto na volta. É no nome santo de Jesus que oramos e agradecemos. Amém, Senhor, amém. Mães unidas em oração, filhos protegidos, todo filho precisa de uma mãe que ora. E você, já orou pelo seu filho hoje? Mães unidas em oração, filhos protegidos, todo filho.